Música Olá amigos do meu canal do Youtube, meu nome é Marcos Ventura, desde já deixe seu like, inscreva-se. Vou passar algumas dicas de aula de violão de principiantes e alguém que já toca violão e tem dificuldade de mudar as posições, vou passar umas técnicas e uns exercícios para você facilitar o manuseio de passar as notas, passar o acorde sem dificuldade. E também passar com a mão direita, algumas técnicas para você agilizar seus dedos, tá joia? Então vamos começar com o primeiro exercício. A primeira coisa que eu falo, vocês que estão afim de aprender a tocar violão, a primeira coisa é cortar a unha do lado esquerdo, onde você vai pegar no braço do violão, porque a unha atrapalha demais a conta você prender as cordas, tá ok? Agora já a mão direita, você pode deixar as unhas crescerem que elas ajudam para poder dar um som mais legal no seu violão, tá joia? Bom pessoal, eu não vou começar a falar sobre o violão não, para não complicar para vocês, entendeu? Eu sei que você está interessado mais para os exercícios, aprender mais rápido, tem uns vídeos de alguns colegas aí que ensinam passo a passo o que que é a mão, o que que é o braço, o que que é o mojo, entendeu? As casas, o que que é a pestana, eu não vou passar isso agora não. Se você estiver interessado, no vídeo da frente eu passo para vocês, vocês escrevam aí nos seus comentários, se está afim de conhecer, mas já tem vídeos falando sobre isso. Então vão ser bem práticos, para não poder enrolar muito. Eu vou começar a passar da mão direita primeiro, passar alguns exercícios para você tocar nas cordas, para as cordas ficarem com som legal e os três dedos ficarem bem ágios, para nós, se você pôr um ritmo e precisar tocar mesmo, vocês vão ter facilidade. Então vão lá? Então vão lá, a primeira coisa que eu vou fazer, vamos posicionar os dedos nas cordas do violão para ficar mais fácil. Então, esse dedo no like, você vai tocar na sexta corda, ok? E esses outros dedos, você vai pegar as três primeiras cordas do violão, são essas aqui, ó. E para você ver aqui? Então o primeiro exercício vai ser esse aqui, você vai tocar, puxar as cordas, de um por um, entendeu? E para você ver aqui, ó. Vou pôr mais para você ver, ó. Esse aqui você vai ter que fazer incansavelmente, viu gente? Porque esse exercício é muito importante. Ó, você vai, depois volta. Vai, e volta. Vai, e volta. Isso aí. Mas como você não estiver fazendo nada, você faz isso aqui, ó. Faz o exercício do dedo, imaginário. Você está em cima da mesa aqui, você está aqui, ó. Fazendo o exercício. Vem com você não estiver com violão, mas você está praticando. Ó, você está no serviço, você está praticando os dedos. Isso aqui vai ajudar demais da conta na hora de você poder poder tocar as cordas e soar um som bacana. Pratica bastante isso aqui. Praticou isso aqui? Nós vamos passar agora para o outro lado. Agora, com a mão esquerda, você vai pegar no braço do violão, tá? Esse dedão aqui, você vai deixar no meio do braço. Está vendo aqui? Você vai fazer uma voltinha aqui. Você põe o dedo aqui, faz uma voltinha aqui, para com ele aqui. Vem com o primeiro dedo na primeira casa e bate na sexta corda. Que é essa primeira, essa corda aqui, ó. Lembrando que você tem que fazer uma voltinha no dedo aqui, ó. Para esse dedo aqui não agarrar nessas cordas aqui. Por enquanto, tá? Você vai fazer a primeira exercício, você vai entortar o dedo um pouquinho. O dedão vai ficar aqui, nesse lugar do braço do violão, tá? Bem centrado. Então, você vai pegar esses três dedos, tá? E vai pegar nessas três casas. Essa, primeira, segunda, terceira. Primeira, segunda e terceira. Vamos lá, ó. Novamente. 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 Agora eu vou dificultar um pouquinho, porque você vai pegar o dedo minguim. E para a quarta casa. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Bem devagar. Agora eu vou passar para a quinta corda, que é a corda de baixo. A mesma coisa. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos subir. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vou passar para a segunda corda. A corda de baixo. Agora eu vou descer mais um pouquinho, o nível. A mesma coisinha. Não importa se não tiver saindo soma na sua pegada. Porque esse exercício aqui é justamente para você exercitar a pegada nas cordas no seu violão. Então, vamos descer. Vamos fazer todas as cordas. Bem devagar. Agora vamos subir. E a mão direita, que é essa aqui, nós vamos tocar só com o dedão. Está ok? Ó. Descer. Esse exercício é para você exercitar a sua pegada no violão e a articulação dos dedos. Entendeu, então? Não tem erro, né, gente? Então, vamos recapitular. Esse exercício você vai fazer muitas vezes, mês por dia. Uma semana fazendo isso aqui. Depois desse aqui, você passa voltando. Você vai, ó. Um, dois, três, quatro. Três, dois, um. Voltando. Um, dois, três, quatro. Três, dois, um. Descendo. Um, dois, três, quatro. Três, dois, um. Um, dois, três, quatro. Três, dois, um. De acordo com que você vai fazendo a pegada, você vai aumentando a sua cadência de velocidade no braço do violão. Mas esse exercício é exercício para uma semana, todos os dias. Aí você vai ficar articulado os seus dedos, tanto o esquerdo como o direito, para poder fazer a pegada joinha, para depois começar a fazer as posições. Aí você fala, ah, professor, joelho de fazer aqui. Aí. Então vamos descansar um pouquinho. Então vamos fazer aqui. Você conta um, dois, três, quatro. E começa da quinta. Se o violão não ia ter esse ponto de marcação, você começa daqui de novo. Novamente, ó. Voltando. Vamos exercitar todas as casas do braço do seu violão. Descendo. Aqui vai ser mais fácil, porque as casas estão mais juntas. Então você não vai precisar de esticar tanto o dedo igual a da primeira. E o seu dedo vai estar mais reticulado também. Fez aqui. Você conta uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. E começa nesse outro ponto aqui. Mesma coisinha. Indo e voltando. Bem devagar. Exercício. Vai todo a extensão do violão, todas as cordas. Fazendo isso, esse exercício, então vamos passar para a terceira fase dos exercícios para o violão. O que é que vamos fazer agora? A pestana. A pestana é o medo de todo mundo. Para quem está começando a tocar violão, e até hoje algumas pessoas que já tocam há algum tempo, não dá conta de fazer pestana. Por quê? Porque não fez o exercício adequado que tem que fazer. Porque a primeira coisa que a pessoa aprende o violão, ela já pega o violão, põe na perna e começa a fazer posição. Eu acho isso errado. Porque quando você vai aprender a dirigir um carro, a primeira coisa que você aprende é sentar no carro, ou sentir segurança, ligar onde quer embreagem, a marcha, não é? Você já não pega um carro e vai sentar na Ferrari. E o professor fala, comece a andar. Então o violão é a mesma coisa. A primeira coisa que a gente tem que fazer é exercitar. Antes de conhecer o violão, nós vamos conhecer a nossa capacidade de junta, nossos dedos. Entendeu? Vamos exercitar isso para poder pegar o violão. Depois eu vou passar para a fase de conhecer o violão, o que é casa, o que é pestana. Então o pessoal já começa a aprender a posição, e começa a aprender a pestana. Aí o pessoal passa a aprender o violão, e sem aprender a fazer pestana, que é um dos mais difíceis, que o pessoal que toca violão sabe. Por isso eu desenvolvi um exercício que vai facilitar, e na hora da pessoa começar a fazer posição, ela já vai trocar imediato as posições, porque o dedo já vai estar articulado, ela já vai estar conhecendo as cordas. E na hora de fazer pestana, que é o mais difícil do violão, a pessoa já está adaptada com esse exercício, com essa técnica. Vamos lá então? Apesar da pestana é nada mais que você segurar todas as cordas com o dedo, entendeu? Ó. Então primeiro assim, você vai fazer aqui, você vai pôr o violão no colo, deitadinho, entendeu? E vai fazer isso aqui, ó. Em vez de você pegar por aqui, você vai passar por aqui, ó. Você vai prender os dedos nesse traço aqui, ó. Em cima desse traço vai ser mais fácil que você prender aqui, ó. Você vai prender aqui em cima, aqui, ó. No começo você vai apertar um pouquinho, porque você vai achar que você tem que forçar a mão, não é? É só o jeitinho de pegar. Olha a técnica, né? Ó. Você vai passar, e com o dedo polegar, né? Que é esse aqui, você vai passar em todas as cordas. Aí você vai na segunda casa, não importa se o som está saindo. Você está exercitando para isso, para o som sair. E vai... Vai voltando. Vem devagar. Você vê que eu apoiei esse dedo aqui em cima? Está vendo aqui? É uma mania que a gente tem, mas assim que você começar a apoiar ele, você vai ter esse costume de apoiar o dedo. Fazendo isso, você põe o violão na sua coxa, ok? Aquela mesma procedimento que eu passei, o dedo polegar aqui, né? No meio do braço. Você vai prender. Vai. Jogar. Vai voltando. Aí vai chegar um ponto que o som vai ser legal. Gente, esse exercício aqui você pode fazer todos os dias. Na hora que você tiver uma folguinha, se você tiver sentado no sofá, sentindo televisão, sem fazer nada, você pega o violão, faz os exercícios. Tanto esse, com o dedo articulado, você sentir apegado no violão, quanto a pestana. Se você fizer todos os dias, eu creio que em uma semana, você já está ouvindo o som beleza no seu violão. Tanto a corda de aço, como a corda de ná, ele vai dar um som beleza. Ó. Está vendo? Olha que o início vai ter fazendo isso aqui, ó. Certinho? Então, se você gostou, dá um like aí, e inscreva-se, se você não se inscreveu no canal, para você ter a sequência das aulas. E qualquer comentário, se põe embaixo, né? Faz um comentário, que eu gosto de responder todas as pessoas que fazem o comentário no meu canal. Eu respondo com o maior prazer, dou dicas, pego dicas também. Tá ok? Então, gente, então, a próxima aula.